Apre... Ah, tem, tem aqui, ó. Fala seus loucos, seja bem-vindos ao tio Plays! E aqui vamos pro tal do Art of War. Bora, que porra é essa aqui? Vindo no banco pra ataca aqui, ó. Entendi, bosta de muito agora, mas vamo lá, vamo continuar. Ah, é tipo aquele da gangue lá. Entendi. Tipo aquele da gangue, que tu vai fortalecendo a gangue e vai continuando. Bora! Será que tu pode botar personagem também extra? Lá não pode ir lá, só é o que tu tem e foda-se e te vira. Se eu jogar aqui junto, não dá. Tem que ser uma cruzinha também pra poder... Vamo lá, mata geral, mata geral! Nossa, não consegui. Mano, o Forex. E agora tem arqueiro. Caramba, fodeu. Posso colocar em qualquer lugar do mapa, sei que só podia colocar do meu lado. Ai, querendo fugir. Tomou no brioco. Arqueiro comum. Bora. Ué, só usar estratégia, pegar os arqueiro... Não vai conseguir nem. Arqueiro. Então se eu tenho dois arqueiros, eu boto aqui e vira um mega arqueiro. Mas isso aqui vai ser fácil demais. Nunca vai ganhar e perder. Dinheiro vai ser difícil conseguir muito de novo agora, mas... Difícil perder. Mesmo os caras lá atrás do arqueiro, daí... Já era. Já era pra ganhar. Esse é o Art of War. Vou jogar até 10 ali. Agora não sei por que que tá... Diferente esse bagulho. Não sei nem. Calma, os caras vão morrer porque eu vou sufocando eles pela frente e pelas quadras. Os aqui atacando bala. Os aqui são os caras. Tá bom! Vamos lá. Vá lá... Tomou velho. Ah, ganhei 1200... e aí 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 é de espadinha deu bobo que eu posso botar mais tropas não é não bora é o que vai vir espadeiro comum joga aqui que joga aqui e aí 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 o palha mais pra Charlyne o poder forte para cara e bola-bola para cara tu tá querendo difícil Помpa Adjeto aqui o poderomпер talvez não pode ficar muito que comparecer aí 12 contra 32 não vai dar, não vai dar não hein, 12 contra 32, vai dar por causa dos malucos aqui, senão não daria não, mesmo os caras sendo mais fortes 4 joias, caça o tesouro do deserto cara, dê ele pro cheiro assim vai 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 guerra é guerra é muito fácil, eu pensei que eu ia perder naquela lá, mas acho que não vai não, que eu não vou conseguir perder não os caras estão fortes ali na frente, os arqueiros já estão fortes, tem uma certa força também caralho, esse bicho foi massacrado agora, tá vendo nossa agora fodeu, esse cara de escudão o que eu posso fazer aqui com esse dinheiro? demanda meia noite oh, está aqui com o dinheiro real bora então né, vou fazer o último aqui, vou deixar de escudo já então é isso aí galera, esse é art of war, um joguinho de androide, simplório, é o guarda de ferro esse maluco é um joguinho de ar, guerra, esse implode, mas divididinho e aí e aí e aí e aí